Música 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 Faz uma marinha, tá bom? Nunca penses que as estrelas deixaram de criar Só porque o céu está nublado Nunca penses que eu deixei de te amar Só porque estamos separados Estão separados E só sentir apenas uma brisa no ar E só tocar nas águas do mar É só parar e olhar para o luar Que eu logo começo a lágrimar Qual será, qual será Decisão que eu tomarei Qual será, qual será Se ainda nem eu sei O caminho certo a escolher Qual será Decisão que eu tomarei Se ainda Vim sem mim Se ainda Vives em 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 mim Aláááá